MÚSICA 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 PARTICIPANT Ceará a Regina Regina Akhipova, da Rússia, e vai cantar, e eu te digo, não vou. Regina Akhipova, da Rússia, e vai cantar, e eu te digo, não vou. Regina Akhipova, da Rússia, e vai cantar, e eu te digo, não vou. Regina Akhipova, da Rússia, e vai cantar, e eu te digo, não vou. Regina Akhipova, da Rússia, e vai cantar, e eu te digo, não vou. Música Tchau. Hasz Schn exit me parties Uh, dirt go Grind the blue And I will save you Mine and go back If you're fizés Errol Eeeer sí Eeeer no Reg més Intervel Não há nada de não ser、 não há nada de não ser O através do mundo que você quer continuar assistindo E você quer que você possa me livre E você quer que você esteja Você quer que você esteja Oh, oh, oh Oh, 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 oh